Oi, oi, pessoinhas! Eu sou a Luísa, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo muito legal pra vocês, que é como se organizar, gente, pro ano de 2024, que já tá aqui. Inclusive, eu queria desejar um feliz ano novo pra todo mundo, tá, gente? Feliz ano novo pra vocês, espero que 2024 seja um ano muito bom, um ano muito incrível. Obrigada, gente, por todo mundo que me acompanha no canal já faz tempo, e também pra quem tá começando a me acompanhar agora. Seja todo mundo muito bem-vindo, gente, e é isso, um feliz ano novo e boas festas pra vocês. Gente, algumas pessoas vão me perguntar, Lu, mas não tá muito em cima da hora pra se arrumar pra 2024? Não, gente, não tá, porque você vai ter o ano inteiro pela frente. Então, mesmo se você começar agora, ou dia 5 de janeiro, não vai tá tarde. No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer esse aplicativo pra vocês, que ele é um ótimo aplicativo pra você organizar suas coisas, suas notas, suas metas, enfim, tudo que você quiser. Gente, esse aqui é o primeiro vídeo de 2024 que eu tô gravando, então é um vídeo muito especial, sabe? Eu vou trocar o banner do canal, porque ainda tá no tema natalino, mas eu vou trocar assim que eu terminar de gravar esse vídeo, tá, gente? Já ensinei a vocês a como fazer um mapa dos sonhos no vídeo em que eu fiz o meu mapa dos sonhos, então quem quiser fazer, ainda dá tempo de fazer. E eu tô ativo na Comu também, gente, conversando com vocês e tal. Então, fiquem ativos por aqui. Meu Insta e meu TikTok tá aqui na descrição do vídeo pra quem quiser me seguir, tá? Então é isso, sem mais enrolação, e vamos lá pro vídeo. Outra coisa também, gente, é que eu vou trocar esse gravador, porque eu já tô com ele faz um tempo também, então eu vou trocar ele. Bom, gente, primeiro vocês vão na Play Store e vão escrever bloco de notas e vão tá baixando esse aqui, desse jeitinho. Que eu acho, gente, que é o bloco de notas do iPhone, não tenho certeza, mas eu acho que é. Aí a gente vai entrar, ele vai ter um anúncio só na hora que a gente entrar, se eu não me engano. Mas depois não vai ter mais nenhum anúncio, gente, depois ele continua normalzinho. Só tirar aqui que a gente não vai comprar prêmio nenhum e pronto. Gente, olha que coisa linda. Aqui já dá pra você começar fazendo login pra você não perder suas notas. Eu não fiz login ainda, mas enfim. Aqui eu fiz, gente, de boa alimentação, escola, academia e self-care, que é pra cuidar da pele, enfim, tudo isso. Aqui, gente, são apenas notas que eu acho importante. Aqui são lembretes e aqui indicadores. De lembrete é muito bom, porque dá pra você adicionar um lembrete, que ele vai te lembrar depois. Aqui dá pra ver o calendário, você pode marcar o que você quer fazer nesses dias e tal, ó, tá vendo? Enfim, é muito bom. Não vou dar classificação agora. Beleza. E aí, gente, eu acho que ficou muito lindo. Como é que ficou bom? Quando você clicar, vai ter a imagem aqui embaixo e aqui vai ter que você escrever. E aí, gente, eu vou fazer tudo boa alimentação, eu vou ver aqui o que eu tenho nome disso aqui, ó. Eu tenho que falar o que eu tenho que falar do nome disso daqui, pra ser um café da manhã bom pra gente. Hoje em dia, eu tenho que comer pelo menos uma das coisas, sabe? Enfim, não vou ter isso. Eu tenho certeza que eu tenho certeza realizada como um modo de mostrar pra vocês. Como vocês podem estar se organizando. Aqui, gente, de escola. Olha aqui o que eu marquei. Essencial, maciais, aqui vocês podem marcar de vocês, então. Então, eu vou ensinar pra vocês. Vou clicar aqui no cimazinho. Vou colocar um título. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Peraí, né? Vou colocar o título de luxo, só pra ter um título normal. Aquilo que começa se trazendo pra gente. Mas, pra vocês selecionar uma imagem, a gente vai clicar aqui, ó, tá vendo? Nessa imagenzinha. Você vai pegar uma foto que você combina com o título da sua nota. Eu peguei essa foto aqui, gente, como eu falei. Não precisa ser foto sua. Eu vou recortar porque eu quero deixar só os produtos. Pronto, vamos voltar pra ver como ficou. Ficou assim, gente. No lugar de luxo, eu acho que eu vou colocar autocuidado. Autocuidado. Só pra colocar um emoji, se quiser. Ó. Que deixa bem mais bonitinho. Enfim. Aqui você começa a colocar, por exemplo... Vamos supor que são autocuidados de maquiagem. Aí você começa a escrever. Corretivo. Ixi, calma. Corretivo. Pó. Rímel. Gloss. O que mais? Blush. Você vai adicionando as coisas relacionadas ao autocuidado, sabe, gente? É só você sair que já vai ficar aqui, ó. Sabe? Tipo, tudo que você precisar. Por exemplo, aqui você vai fazer uma lista de mercado. Pode ser de mercado, sabe, gente? Ou... Deixa eu pensar. Diversas coisas. Por exemplo, você pode colocar estudos. Dessa forma aqui. Vamos ver. Pegar uma foto. Aqui, gente. Peguei essa foto aqui. Pra poder selecionar. Vamos ver como que ela ficou. Geralmente corta, gente. Fica, tipo, só assim, sabe? Mas eu não achei que ficou feita. Vou colocar assim, estudos. Aqui você coloca o que você precisa estudar. Por exemplo, de português, você precisa estudar verbos, frases, adjetivos. Depende, gente, da série que você tá. E você vai colocando o que você realmente precisa estudar. Pretérito, perfeito, imperfeito. Enfim, esse tipo de coisa. Depois que você terminar, você coloca só um ponto e vai pro próximo. Aí você vai em geografia. Calma. Começa, gente. Mapa, continente, país, enfim. Agora, gente, vamos supor, matemática. Frações. E mais números decimais. Vixi. Números decimais. Vamos supor, divisão. Enfim, você coloca o que você tá estudando. Sabe o que você tá aprendendo. Aí, gente, você vai colocando assim, ó. Tá vendo? Aí você deixa assim e volta. Pronto. Aqui você já sabe tudo o que você precisa estudar. E tem, gente, uma outra coisa que é muito boa. Que é você clicar aqui. E aqui você tem a opção de marcar. Por exemplo. Vamos supor que você, ó. Frações. Frações. Continente. E pretérito. Vamos supor que você já, ó. Aqui dá pra você tirar o modo de leitura. Tá super ótimo. Aí você não tem que ficar clicando. Vamos supor que você já estudou continente. Você vem aqui. Calma. E coloca o que você já estudou. Aí depois você já estudou pretérito. Você vem aqui e coloca o que já estudou. Já estudou frações. Então você vem aqui marcando. E pronto, gente. Você já vai saber tudo o que você já estudou. Você vai ver aqui, ó. O que você já estudou e o que fez. Não vai precisar estudar mais, sabe, gente? Então é isso. Você vai só marcando o que você tem que estudar. Coisas que você precisa comprar também, sabe? E é basicamente isso que dá pra fazer, ó. Aqui eu fiz de academia. A gente, eu coloquei apenas alguns aqui. Não significa que eu vou fazer. Eu coloquei só de exemplo, tá? Mas eu vou organizar, gente, os meus fins. Com a outra que eu tinha aqui, gente. Cuidados com a pele, né? Lavar o rosto, enfim. Passar protetor solar. E esse tipo de coisa, gente. Aí tem de maquiagem também. E você pode usar do jeito que você quiser, tá? E fica basicamente assim. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as imagens que aparecem aqui no meu Pinterest. As imagens que eu utilizo. O que eu tecilho. Geralmente eu peço de tudo isso aqui. Tudo envolvendo Coreia. Por exemplo, coreana de uniforme. Pra você usar na parte de escola, tá vendo? Tem um monte aqui. Agora, self-carry coreana. Geralmente vai aparecer aqui. Assim. Quando for aparecendo assim, é só você clicar e ir arrastando. Que geralmente já vai aparecendo um monte de coisa, gente. Ó. Enfim, gente. É basicamente isso. Aí o meu já vai aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Basicamente assim. Então você vai pegando algumas que não mostrem tanto a cara delas, tá, gente? Porque tem que ser mais você. Sabe? Não é meio que um fã clube. Eu usei essa aqui, gente. Eu vou salvar no meu Pinterest. Quem quiser pode vir aqui e baixar. Pra estar utilizando. Mas então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que tenha ajudado vocês. Baixem esse aplicativo. Porque ele é muito bom. E é isso, gente. Feliz ano novo pra todo mundo que me acompanha aqui no YouTube. Amo muito vocês. Que vocês tenham um ótimo 2024. E que 2024 seja um ano de sucesso, né, gente? Vou trazer muito conteúdo novo pra vocês aqui. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.